Uma infância cheia de dificuldades e sofrimento. Meu nome é Maria de Fátima, eu sou vindo do Rio Grande do Norte, com minha mãe, ela tem nove filhos, e eu estudo pequenininho. E ela veio, não aguentava mais aquele sofrimento lá, e meu pai morava aqui em São Paulo. E ela falou, alugou uma casa e estou indo embora com meus filhos, não aguento mais ficar aqui sozinha. Aí ele alugou uma casa de dois cômodos, e morava todo mundo junto, e ainda havia mais primos lá do norte morar com a gente, e a casa chovia mais dentro do que fora, lembro como se fosse hoje. E a gente, meu mãe saia para trabalhar, e a gente ficava cuidando da casa, aí ela trabalhava num sacolão, e sempre eu tive uma força assim dentro de querer ter minhas coisas. E ela trazia umas frutas do sacolão, e aí eu fazia um gelinho, eu tinha uns sete anos, aí fazia gelinho para vender, eu acho que desde criança eu já estava me conduzindo. E sempre gostei de fazer as coisas assim, só que o tempo passou. Aí eu comecei a trabalhar numa loja de roupa, eu tinha 11 anos. Só que todo mundo que eu atendei, o pessoal falava, não, esse daí é meu cliente. Eu ficava mais lá, limpando, barrendo, mas nunca desisti. E tinha uma vida muito sofrida. Mas mesmo adulta, a vida de Fátima seguia o mesmo caminho. Todo dia humilhada, os funcionários, todo mundo, era uma humilhação. Cansada dessa situação, ela tomou uma atitude que transformou sua história. E assim que a amarração em sua vida foi desfeita, tudo mudou. Daí chegou uma hora que eu fui mandada embora. Cheguei em casa chorando, desesperada, que eu não sabia o que fazia. E eu comecei a guardar minhas coisas, e Deus falou para mim, é aqui, é aqui que você trabalha. Não precisa você chorar, só que aquele fogão. E aí eu liguei para o meu marido, que ele é um chata, e eu falei, Rogério, eu vou montar uns marmitex aqui em casa, eu já estou indo ali, vou mandar fazer um panfleto, já vou comprar umas marmitas, e eu vou começar a vender umas marmitas aqui, só para mim não ficar sem nenhum dinheiro. Fiz o panfleto, e aí já fui comprar um telefone, porque eu só tinha celular, não tinha telefone fixo. Aí já mandei para uma linha de telefone, e todo dia eu saia para panfletar, e o povo falava, ai, tem virada polícia? Eu falei, é, tem, mas não tinha nada. Eu ia correndo no açougue, voltava, fazia. E aí começou um passar para o outro. Só que os clientes começaram a querer ir almoçar lá. Só que não tinha nada pronto. Aí os clientes falavam, não, monta uma mesa aí, qualquer coisa. E aí eu falei, ah, então tá, comprei duas mesinhas, coloquei no meio da garagem. Aí de repente começou a vir gente, aí eu toda semana tinha que comprar duas mesinhas. A transformação foi total. Ela não só saiu da miséria, mas também realizou um sonho. Já tenho minha cozinha profissional. Eu tenho meu restaurante lá, tá lindo, maravilhoso, tá abençoado. Nunca imaginei que eu ia ter meu restaurante, porque todo mundo falava que eu era incapaz. Que eu nunca ia conseguir nada. Quem é? Quem é? Falavam assim. E Deus é magnífico. Eu nunca imaginei que eu ia sair de atendente, de balconista, para ser uma empresária hoje. Porque ninguém nunca acreditou em mim. Só que a gente tem que ver que não precisa de ninguém acreditar. Só Deus.